Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos destinos mais encantadores do litoral brasileiro, Ilha Bela. Muitas pessoas nos perguntam se a ilha é segura, e é exatamente isso que vamos esclarecer neste vídeo. Antes de tudo, é importante entender que a segurança de qualquer destino pode variar e é necessário tomar precauções básicas, em relação à Ilha Bela, podemos dizer que a ilha é um lugar tranquilo e seguro para os visitantes. Ela possui uma baixa taxa de criminalidade e é conhecida por receber turistas de forma acolhedora. No entanto, mesmo em um lugar seguro como Ilha Bela, é importante estar atento e seguir algumas dicas de segurança para garantir uma experiência tranquila durante a sua estadia. Aqui estão algumas orientações importantes, mantenha seus pertences pessoais sempre em segurança e evite ostentar objetos de valor. Esteja atento ao seu entorno, especialmente em locais movimentados ou durante a noite. Evite deixar objetos de valor à mostra em veículos e estacionamentos. Esteja ciente das condições climáticas e evite atividades perigosas durante tempestades ou ondas fortes. Além disso, é sempre bom contar com a colaboração e orientação dos moradores locais. Eles conhecem bem a região e podem fornecer dicas valiosas sobre os melhores lugares para visitar e as medidas de segurança recomendadas em cada área. Ilha Bela oferece uma ampla variedade de atrações seguras para os visitantes aproveitarem. As praias, trilhas e cachoeiras são bem sinalizadas e contam com a presença de salva-vidas em algumas áreas. A infraestrutura turística também é adequada, com opções de hospedagem e estabelecimentos que seguem padrões de segurança. Em resumo, Ilha Bela é um destino seguro para aproveitar suas belezas naturais e desfrutar de momentos incríveis. Seguindo as dicas de segurança básicas e aproveitando a colaboração da comunidade local, é possível ter uma experiência segura e tranquila durante a sua estadia. Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre a segurança em Ilha Bela. Se você gostou das informações compartilhadas, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Nos vemos em breve com mais dicas e informações sobre os melhores destinos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!